As vacinas não foram atualizadas, por que não está acontecendo essa atualização das vacinas? Vale a pena uma quinta dose e a quarta dose, vale a pena? O ciclo vacinal completo tem três doses, então a gente precisa fechar esse ciclo vacinal completo. Vale a pena uma quinta dose e a quarta dose, vale a pena? As vacinas não foram atualizadas, vale a pena? Acontecendo essa atualização das vacinas, vale a pena? Vale a pena? Quinta dose, quinta dose, vale a pena? Quarta dose, vale? Quinta 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 dose, vale? Vale a pena? Vale a pena? Vale a pena? Quinta dose Quinta dose Quarta dose Quinta dose Quinta dose Quinta dose Quinta dose Quinta dose Quinta dose